Música Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema O assunto hoje é Danny Boyle por causa da estreia do filme Em Transe Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado Danilo Fontenelle e Robledo Milani Temos aqui a coleção quase completa do Danny Boyle, faltou só o Caio do Céu Que ainda gostou pra comprar e ainda não consegui O Caio do Céu é meio raro, né? Ele passou muito rapidamente no cinema Ele foi pequeno, foi pequeno, é quase uma fábula infantil dele E eu acho que tem que ser bem uma coisa de garimpo mesmo, procurar embalar Acredito eu que Danny Boyle começou de forma, obviamente, mais mundial a ser conhecido como Transporting Que é um filme forte, que é um filme que tem umas cenas A cena do Will McGregor entrando dentro daquela latrina suja É uma das cenas mais nojentas que eu já vi, uma das cenas mais interessantes também Pela viagem do outro personagem É verdade, mas eu acho que eu gostaria de começar a falar sobre esse aqui antes Por favor Que foi o primeiro filme que levou ele, na verdade, ele se tornou conhecido Principalmente entre amantes do cinema, cinéfilis, festivais, passou o Cabo Arrasa Realmente é um thriller muito legal Tem uma abordagem interessante porque são pessoas que estão atrás de alguém pra morar junto naquele apartamento Que é um apartamento do estilo que todo mundo queria ter pra morar também Amigos legais e tal E chega um cara estranho, acontece algo estranho lá Mas tu viste primeiro o Cabo Arrasa? Vi primeiro o Cabo Arrasa Eu me lembro que foi por causa do Transporting que a gente foi atrás do Cabo Arrasa Esse aqui, ele já era muito falado entre o pessoal que curte cinema e tal Um filme bem underground também E depois entre o Transporting e daí sim ele bombou no mundo inteiro e tal E é um filme muito bom também porque lida com os anseios da virada do século Que a gente tá muito vendo Muitos anos 90 É aquela sociedade meio cluber Chegou a ser indicada ao Oscar, né? Concorreu ao Oscar de roteiro Roteiro assim Relacionamentos distantes, vazios, né? Problemas com droga, violência moral, física É um filme realmente genial É um filme inspirado em um livro do Arvan Welsh Que é um livro que também foi muito importante E ele conseguiu fazer um filme excelente com base nessa obra Tipo, eu não sei se Clube da Luta existiria se não tivesse o Transporting Porque é um filme que meio que abre alas Assim, pra ser um lance mais da sociedade Daquela sociedade meio comprada, sabe? Meio... As pessoas não sabem o direito o que fazer Aquele universo meio vazio Uma classe média desiludida, né? Sem futuro Uma gente viciada em droga Não sabe o que vai fazer da vida e tal Uma Edimburgo também que tá cambaleando Já pré-crise, anos 2000 Tendo a Grã-Bretanha como cenário de uma forma geral De crise que a gente vê hoje Então ele é realmente um filme seminal nesse sentido, né? Ele vê meio que uma geração perdida, realmente Eu gosto muito também do terceiro da trilogia O terceiro episódio da trilogia dele Por McGregor Que é o Por Uma Vida Menos Ordinária Que é um filme que não foi muito bem recebido Mas é um filme divertido, eu acho Agora eu tô lembrando da Holly Hunter Que faz uma anjo, né? Ela é muito engraçada Eu acho que é um filme que mostra bem a versatilidade do diretor, né? Que depois dos dois filmes bem pesados Bem uma coisa bem mais densa e tal E consegue partir pra um humor negro assim muito interessante É, também tem sim Todos tem, na verdade Mas ele sai da Grã-Bretanha e vai pros Estados Unidos, né? Então tem essa diferença também A visão de vida da outra e tal Mas a câmera sempre é a mesma Uma grande estrela, Cameron Diaz, né? Que é despontâneo Tipo, Danny Boyle tem uma câmera muito particular dele, sabe? Tu vê um filme de Danny Boyle, tu sabe Em primeiro lugar pela câmera Do jeito que ele movimenta ela E pela música Sempre o Danny Boyle, tipo, as músicas dele Aquela coisa no meio do Underworld ali É, ele tem uma abordagem de trilha estranha É muito forte Muito forte Iggy Pop, no Transforming Exatamente É, depois a praia também, que tem a Moby As trilhas da praia é muito boa E eu acho que o filme também é muito bom A gente tá comentando antes rapidamente Eu acho que a praia é um filme que não teve uma boa leitura Porque as pessoas não captaram, de repente, a essência do filme É um filme de pessoas que vão atrás do paraíso E acabam encontrando o inferno Exato Na Tailândia e tal Não em função do país, mas em função do que eles encontram lá É um filme que chegou com uma expectativa muito forte, né? Foi o primeiro filme depois do Titanic Foi muito falado antes, né? Foi muito falado O Danny Boyle, realmente, era o projeto dele mais ambicioso até aquele momento Sabe? Era um filme que tinha muita gente que queria ver Então, quando tu tá lá em cima, é muito fácil cair, né? É, é que na verdade, eu acho o seguinte Esse filme, inclusive, eu tô usando a camiseta que ele usa no filme E eu curto muito esse filme porque É sobre como viver em sociedade, em alta liberdade Mas na verdade, o quanto isso exige E muitas vezes viver em alta liberdade Também tem muito autoritarismo, né? Sim, restringe um pouco, né? Então, o filme é sobre isso Sobre uma comunidade que vive sob pressão de uma figura ditatorial No caso, vida pela Tilda Swinton Tá ótimo! Genial, né? Acho que ela meio que apareceu um pouco mais ali A partir da tarde, um pouco antes da gente apareceu Não sei se foi antes de Orlando Não, Orlando foi o primeiro Foi o primeiro Então, acho que esse filme, de repente, não foi muito bem A leitura que se fez não foi muito boa E eu acho que isso aconteceu também com a vila do... Xamalã 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 Tanto que ele acabou voltando pra Inglaterra E daí faz um dos filmes, que é um dos melhores dele Que é o Exterminio Sem dúvida Que é um filme de zumbi, mas um filme de zumbi diferente, né? Que é um filme que renovou, né? Essa história dos zumbis que existe lá, de George Romero e tal E que meio que preparou pro que a gente tem hoje Com Walking Dead e tal Então, tu vê que é um filme realmente Que pra quem gosta desse estilo É imprescindível Tem que conhecer É que os zumbis são diferentes também nesse filme, né? Teve até uma continuação de dois, né? O Exterminio do outro Esse também é muito bom, o segundo dois Acho que é muito melhor Qual é o mais não dirigido por eles É, pra um mexicano, um chileno Agora não me lembro o nome do cara Enfim Mas é com o Carlyle, o mesmo do Transpótio O Robert Carlyle que tá no Transpótio Ah, é E esse cara é genial também O Exterminio é legal por isso Porque ele não só resgata a cultura zumbi E que nem tu falou A gente encontra zumbi em tudo que é lugar hoje Em livro, HQ, cinema De repente até em música Logo depois Na rua Exterminio Exatamente 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 E a partir de um pressuposto totalmente real É uma coisa que pode acontecer É um vírus, né? Como é que acontece? Um grupo de ativistas em pró dos direitos dos animais Entra num laboratório E quer resgatar os bichos que lá são submetidos a... Enfim, pesquisa E daí o que acontece? Há um ataque e o vírus da raiva é espalhado É uma coisa natural Pode acontecer Exatamente O início do Exterminio Que é o título 28 Days Later Que é o cara que tá no hospital Acorta Muito parecido com o início do Walking Dead Que é o cara que também tá no hospital Acorta Provavelmente inspirado nisso E aqui o Kylian Murphy Começou a aparecer, né? O Kylian Murphy que é o ator principal Que passou os Batman ainda E fez Sunshine também Que é uma ficção científica interessante Acho até o meio do filme interessante Depois ele meio que se perde Entra numa viagem Ele meio hollywoodiano Tem que ter um vilão no filme Porque até então Era um filme sobre uma equipe Que está numa nave E eles tem que tentar fazer com que o sol não exploda Não é um dia como é que é? Eles tem que botar uma... O sol tá morrendo E eles tem que reiniciar o sol Religar o sol Reacender o sol E até a metade do filme é interessante Porque é realmente uma ficção científica muito calcada Sabe? No real Mas depois aparece uma figura Que é de outra nave É um elenco tão curioso, né? Que além do Kylian Murphy Tem o Chris Evans, né? O Capital América E tem a Michelle Ayo do Tigre do Dragão Que é muito interessante a proposição Eu acho interessante Eu acho que é um filme bom de ficção científica Muito bem produzido Esteticamente bonito A fotografia é bonita e tal Realmente o trabalho De como é fazer ficção científica na vida dele É um pouco megalomaníaco, cara Mas eu acho que toca no velho assunto Da paranoia De viver no espaço De viver no espaço E também é E mochucando a cabeça das pessoas E ciência versus Deus também, né? Tem muita coisa de ciência versus Deus Isso aqui E teve uma coisa meio curiosa também Na época de lançamento desse filme Que eu não sei se vocês lembram Que no mesmo ano Teve um outro filme chamado Sunshine Que é um filme do Ivan Zabó Com o Ray Fines Que é Sunshine e o despertar do século E esse é Sunshine e o alerta solar E os dois filmes meio que decepcionaram Então acabou meio que um Como título dos dois original mesmo E depois vem porque na missão É pra melhorar tudo Realmente não é o melhor título dele Mas é interessante É algo diferente Entre tudo que a gente está vendo aqui Realmente é algo que se destaca Por ser realmente diferente dos outros E depois vem então o Oscar Para quem quer ser milionário Que é um filme interessante De novo porque traz a câmera novamente Do Danny Boyle Que é aquela câmera que se movimenta bastante A edição é muito bem pensada Sabe aquele lance do vai e volta Do tempo e da história E é uma história que é legal Porque é o lance da esperança também De poder mudar um pouco sua vida Através de... Eu acho... Eu sei que tem quem não gosta Aqui entre nós no papo Eu sei que tem uns que não são muito fãs Mas eu acho que quem quer ser milionário Assim, genial Eu acho que é um filme bem de fórmula Eu acho um filme muito redondo Exatamente É muito redondo Tu vê que é quase que um quebra-cabeça Que ele montou todas as peças Nada acontece por acaso no filme Exato Exatamente Eu acho que isso É essa perfeição O trabalho com os atores Com o elenco O respeito com o cinema indiano Que ele mostra Em relação ao filme também Até aquele final Com o número musical E tudo Eu acho que é muito bacana Se comunica muito com o cinema brasileiro Com a questão... Até se falava muito Da questão do Cidade de Deus Eu acho que é merecidíssimo Os prêmios que o filme ganhou Tanto esse reconhecimento E eu acho que é um ponto alto Da carreira do Danny Boyle Cara, eu gostei do filme Eu achei que o filme é bom Só que realmente Esse roteiro extremamente calculado Muito pensado Me incomoda um pouco Acho que tira um pouco Da aura do filme E claro A gente vê a história de vida Que realmente A se inspirar E vivido por comunidades pobres É tocante Mas eu acho que Por ser tão calculado Tão... No papel O roteiro tão Roteirizado Digamos assim Acaba deixando um pouco A espontaneidade de lado Isso é uma coisa Que me incomoda um pouco No filme Mas eu não acho O filme ruim Acho também Que é um filme Que é merecedor de prêmios E tal Mas tem algo Que... Esse cálculo extremado Me incomoda um pouco Mas é só uma opinião Para o pessoal É Eu gosto muito Quando no final do filme Você começa a encaixar as peças Eu gosto disso Porque tem A história do filme Para quem não viu ainda E se não viu Assista O rapaz está fazendo Está jogando O jogo do milhão No caso Lá da Índia O quem quer ser milionário E ele vai respondendo as perguntas As pessoas vão se perguntando Como é que esse rapaz sabe O rapaz do chá Como isso chama O rapaz humilde Como é que ele sabe Ter as respostas E o filme vai te respondendo O porquê Sempre com os flashbacks Que vão acontecendo Então Eu acho emocionante É bonito Tocante Eu acho que é um filme É aquela coisa assim Por que é clichê É clichê Porque funciona De certa forma Tem que saber usar E o filme consegue Ele tem muita habilidade Em trabalhar com todas Como trazer essas respostas Sem ter escancaradamente óbvias E eu acho que é justamente O mérito do Danny Boyle Saber orquestrar Arrumar tudo isso Sem ser artificial Exato Embora calculado Muito calculado O filme é calculado O filme bom tem que ser bem calculado Tem que ser planejado Tudo bem Tudo nada está fora do lugar Tudo certinho E chega no 127 horas Que foi um filme Que foi reconhecido Porque algumas pessoas Passaram mal também Dentro do cinema Por causa daquela cena Do James Franco Cortando a parte do braço Isso não é spoiler É a história real Do personagem Sinceramente É uma cena tão impactante É Mas é que é uma Acho que a pessoa já está A pessoa que está vendo o filme Tu fica preso com o sujeito Isso é interessante O Danny Boyle faz Tu fica Quando ele fica preso Tu fica preso junto com ele O 127 horas Foi lançado naquele ano O primeiro ano Que foram dez indicados ao Oscar Isso Ele acabou sendo indicado No meu filme também Também O concorrente do filme O segundo ano Que foi das filmes Então tá E o 127 horas Eu acho que o filme interessante Também por causa Do jeito que tu fica preso Dentro da história Tu fica preso junto com o personagem O tradicional filme de ator É quase de um personagem Só o filme inteiro Repende muito do É Kate Mara Tem o Trit Williams Mas é participações rápidas E o James Franco faz o filme inteiro E prende Tu fica ali tão grudado E o destino do personagem Junto com ele Fica grudado na pele Realmente é uma Eu acho muita habilidade Do diretor conseguir fazer isso Claro Conseguir um ator Num momento ótimo Da carreira O James Franco Mostrando o talento Fazer uma coisa séria Não só essas bobagens Que ele faz toda hora Mas fazendo uma coisa séria Relevante E um diretor Que soube trabalhar com isso E agora tem chegado em Trance Que é um filme Que eu acho Os trailers pelo menos E parece ser um thriller Também bem interessante O James Franco Coisa de mafia Coisa de dívida Cobrando O Vice-Cassel O filme parece que Então ele é um Trabalho com leilões Leilões de arte E tá realmente Envolvido com o roubo De obras de arte Dessa própria casa de leilão E na verdade Pelo que eu entendi Ele quer dar um golpe Na equipe que faz o roubo Então Acabou descobrindo Ele toma uma pancada na cabeça Esquece onde estão As obras roubadas E aí começa o filme Querem fazer amnésia Amnésia não Trans nele Como é uma hipnose Para tentar descobrir A localização dos quadros Eu não sei o que vai sair daí Se é um filme bom ou não O fato é que tem o James McAvoy Que é muito bom E o Vincent Cassel Que é melhor ainda E isso daí é um bom indicativo Sem falar Danny Boyle E o trailer Ele parece ser bom A gente sabe que o trailer Às vezes não é A grande coisa Mas o trailer Transite uma coisa Meio moderna Meio criosa Do Transpotting Arremeteu muito a isso Verdade Talvez seja uma volta Às origens Porque também agora Tá chegando Talvez Daqui a uns anos O Transpotting 2 20 anos depois Do primeiro filme Que já começou a produção Já começou Já se foram As primeiras notícias Tem o livro O porno É Exatamente O filme inspirado em porno Do Ryan Welsh Exatamente o cara Que escreveu o Transpotting Sobre alguns personagens Que estão nesse filme No futuro Então o filme Tá vindo aí Vamos esperar Pessoal então www.papocinema.com.br Confiram críticas De vários filmes Do Danny Boyle Por ali Grande abraço Até a próxima